Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao Plantão Serestocast. E no episódio de hoje falaremos sobre a minissérie da HBO, Mar of Istital. Aê! Aê! Plantão Serestocast. Meu nome é Franci. E o meu é Osby. Sim, caras e senhores! Estamos aqui, então, mais um Plantão Serestocast para falar dessa nova série da HBO. E, né, agora, caminhando inicialmente para a nossa parte sem spoilers do vídeo, posso dizer com segurança. Foi um episódio que eu gostei, é uma coisa mais drama, assim, né? A HBO já é conhecida por fazer bem e foi uma boa execução, cara. É, eu também achei muito bom. Para você que não sabe, está disponível no HBO Go. Serão sete episódios e é uma história, né, fechada. Por isso, obviamente, é uma minissérie, né? É, eu também gostei bastante. Achei um bom primeiro episódio, já consegui orientar muito. Eu acho que a série ainda tem que se provar como diferente. Parece mais ou menos a série de policial da HBO, mas foi bem feito. Também gostei bastante. E, para você que não sabe, a protagonista é a Katie Winslet. Nossa amada Rose de Titanic, né? Rose de Titanic, exato. Exato, ela entregando aí mais uma grande performance na HBO. Que ela já deu o prêmio para ela de melhor atriz, né? Em minissérie, é no Emmy, né? Porque ela já ganhou o Emmy e também já ganhou o Oscar. Então, uma atriz super premiada aqui em Mar of East the Cow. E com chances de uma nova indicação aí, eu falo isso nos meus vídeos do Emmy. Isso é verdade. Ela que está interpretando a Sargento Detetive Mary, que é essa figura meio durona. É, né? Que é nessa cidade, que é Easttown. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela, né? É, eu acredito que o grande personagem dessa série seja justamente a cidade. Por isso que está o nome Mar... É assim, eu acho que você fala Mar, mas seria meio Mary, né? Então, é a Mary de Easttown, né? Eu sempre falo errado, eu vou continuar falando errado. É que parece Mar, eu pensei, ué? Se você não enxerga o nome, parece que vai ser Mar de Ondas, mas não, não é. Então, é mais ou menos a Mary de Easttown, né? Então, acho que mais ou menos o personagem principal é a cidade, dá para perceber isso. Porque é muita gente que aparece nesse episódio. Mas é um bom episódio, não cansa. Os trailers parecem que vai ser uma série chata, uma série lenta, não é. É uma série, assim, pelo menos esse primeiro episódio tem um ritmo muito bom para mim. Ela acontece muita coisa e você pode se perder. Aqui, a gente, na parte de spoilers, vai tentar dar ali um panorama da maior parte dos personagens ali para a gente colocar a nossa lista de suspeitos, para a gente fazer ali o trabalho da Kate Winslet de procurar os suspeitos. Então, mas assim, a minha dica geral é assista esse primeiro episódio. É realmente muito promissor e tem chance de ser indicado ao Emmy, que nem já fiz a propaganda dos meus vídeos. Isso é verdade. Eu acho que até para você que não gosta muito de drama, vale a pena experimentar a Mar com isso. Então, porque o ritmo do episódio realmente é muito bom. Eu espero que eles mantenham isso para os próximos episódios, que eu acho que, mesmo que possa ser um drama mais pesado, que aborde temas pesados, você consegue assistir até o final, né? Realmente é uma parte bem competente da série. Então, fica aí a nossa recomendação. Dê uma chance para a Rose do Titanic e muita gente, porque o elenco dessa série está fenomenal. Falaremos mais na parte dos spoilers. Exato. Guy Pearce, Ivan Peters, Jim Smart. A gente vai citar um pouco desses personagens aí na parte sem spoilers. Mas eu acho que é isso. A parte sem spoilers acaba por aqui. Assista lá na HBO Go ou nos seus pulos. E vamos para a parte com spoilers. Eu acho que a gente pode começar falando da personagem que dá o nome à série. Ah, realmente, a Mary, né? Uma detetive cisuda e grossa, mas que tem um senso de injustiça e de ajudar todo mundo, né? Poderíamos aqui quase uma sinopse dos anos 80. Ela é casca pesada, mas tem um bom coração. Porque realmente... Exatamente isso. Exato. É assim, é um formato de personagem um pouco mais clássico, né? Esse tipo de mulher, assim, que tem esse lado mais duro, mesmo sentimental. Mas ainda dá para ver algumas nuances da Mary. Ela parece que ela tem algumas angústias dentro dela, pelo menos transpareceu isso para mim no episódio. E, de fato, o jeito que ela lida com o trabalho dela é bem interessante. Dá para ficar uma figura competente no trabalho. Mas é claro que ela tem alguns problemas caminhados, né? Porque não está tudo resolvido. Quando ela soube que o ex-marino dela, o ex-esposo dela ia noivar, ela ficou um pouco abalada ali, né? Ela realmente tem uma situação familiar muito complicada. E o episódio já apresenta muita gente, né? Apresenta o primo dela, que é padre. Apresenta a mãe dela, né? Que é a espectral de Watchmen. Da série, né? O Watchmen. Já apresenta ali. E, inclusive, fala desse ex-marido, né? Que está noivando com uma outra mulher. E a filha dela apoia... A gente dá para perceber que apoia muito mais o lado do pai, né? E ela também tem um neto, que a gente vai discutir um pouco mais sobre de onde vem esse neto, né? Sim, isso é verdade. Mas, assim, de forma de falar sobre a Mary, é uma personagem que eu acho que é interessante. Eu sinto que ela tem alguns segredos, assim. Todo mundo parece ser segredo nessa cidade, né? É cidade pequena, né? Porque na cidade pequena, todo mundo tem segredos. Isso é verdade. Eu lembro um pouco a vila, que no final todo mundo tinha uma conspiração. Então, é uma personagem que, de fato, ela dá o nome à série, ela dá a cara à série. E vai ser interessante ver como que ela vai se relacionar com esses outros núcleos, né? Porque justamente o núcleo mais distante de todos, que é o que nós vamos comentar agora, inclusive, acabou-se tendo algumas pontas conectadas. Mas, de fato, nós sabemos que quem vai nos conectar mais com essa questão é a Mary. Então, acho que nós podemos passar aqui para o segundo tópico, que é um tópico importante, está no final do episódio. Mas, para a continuidade do nosso vídeo, nós vamos comentar agora para nós iremos, durante ele, levantando os nossos suspeitos, não é verdade? Exatamente. O que acontece no final do episódio, caso você não tenha entendido, ali a gente tem uma montagem de todo mundo seguindo suas vidas normais na manhã, e a gente vê que existe um corpo na água, né? E esse corpo era daquela mãe adolescente, né? Uma mãe jovem adulta, que a gente sabe que ela foi ali, no final do episódio, achava que ia ter um encontro com alguém, mas, na verdade, era um plano do pai do filho dela, né? E da namorada, da mãe, sei lá, que está com ele, para me encerrar ela. E a filha da Kate Winslet ajuda ela, né? E ela vai embora andando. Só que a gente descobre depois que ela acaba morta, né? Pois é. Então, o episódio acaba com isso. É interessante que a última coisa do episódio seja isso, normalmente acaba ficando nos primeiros episódios, mas o episódio conseguiu levar até o último segundo, né? De tela. E agora a gente vai... Vamos falar aqui sobre cada personagem, o que estava fazendo ali no momento antes. E qual é o envolvimento com a vítima. E qual é o envolvimento com a vítima, porque a série vai seguir mais ou menos nisso, da Kate Winslet aí investigando todo mundo. Pelo teaser já dá para saber que ela vai investigar o pai da criança, né? Certo, né? Porque deixou a mãe do filho dele ser agredida, jogada no chão. Investigar a própria namorada desse pai, que agrediu ela, né? Então, assim, é realmente um absurdo. Mas acho que a gente pode começar com o núcleo mais antigo, né? Com a questão mais antiga, que é que houve um desaparecimento na cidade um ano antes, que é a filha da dona, que é aquela mulher que usa ali um turbante que provavelmente está passando por algum tratamento de câncer. Eles comentam isso sobre o presídio? Sim. E ela deu uma entrevista com a polícia, e ela fala que a filha dela está desaparecida há mais de um ano. A gente vê que a filha dela é jovem, né? Deve ser ali de 20 a 30 anos pela imagem, pelo menos parece. Então, essa mulher desapareceu, não tem vestígios, e a polícia não sabe de nada, por enquanto, né? E a Kate Winslet era a responsável pelo caso, até agora não soube-se nada, né? Então, a gente não sabe se os dois crimes estão conectados, né? Provavelmente, sim. Pois é. Inclusive, sobre essa questão dessa filha dessa dona que desapareceu, a própria Mary levou para o pessoal, né? Porque ela conhece essa dona há muito tempo, nós vemos que elas eram do mesmo time de basquete, que inclusive é o evento que a Mary vai, para não comparecer no churrasco de um oivado do ex-esposo, e ela fica lá debatendo, né? Ah, porque eu estou fazendo o que eu posso e tudo mais, tudo mais. E a mulher, inclusive, fala, ah, Mary, nem sempre é sobre você, né? Então, de fato, dá para ver que há essa questão pessoal, porque ela enxerga como se fosse, como se ela ia na televisão falar sobre tudo mais, se fosse uma vingança, né? Eu praticamente acho que não é. Acho que a Mary, ela realmente implicou à toa, mas eu concordo que eles devem ter conexão, né? Eu acho que provavelmente tem, a gente vai acabar descobrindo. E ali tem, provavelmente, deve ter, não sei se um serial killer ou um stalker, uma coisa meio Yuu, com mulheres, né? A gente entendeu isso, porque se tudo está conectado. Porque as primeiras cenas do episódio mostram um grito, né? Ali, na vizinhança, e a gente vê que teve ali um cara que estava na janela vendo a neta de uma senhorinha, né? Se trocar. E, assim, provavelmente deve ter alguma ligação, e ela vê uma pessoa com a mesma descrição, né? Que eles descrevem como um homem, pode ser uma mulher ali com capuz, etc., mas eles descrevem como um homem. E a Keir Winslet vê ele no final do episódio também, né? No beco. E existe aí uma teoria do Osmond, talvez ele esteja um pouco mais próximo, né? Do que isso. Isso é verdade, mas vamos deixar a audiência na expectativa. Fica até o final do vídeo para essa pessoa. Segura, aprendemos com o John Kleber, né? Exato. Segura, segura. A gente pode comentar, então, sobre alguns personagens. Eu acho que talvez esses realmente não vão ter nenhum envolvimento. Que é a família da Mary, porque as únicas pessoas que conheceram, né? Que viram aquela jovem mãe, é a filha da Mary, que canta na banda, que eu esqueci o nome dela, que tentou ajudar, né? Ela e a banda interrompem aquela... Trabalhando Judas ali na menina, mas ela também nega a ajuda deles depois disso, e fica por isso, né? Então, assim, é uma família, de fato, essa música tem problemas, né? Porque, de fato, a Mary deve ter algum problema com a filha dela, para a filha dela tratar como trata ela. Então, de fato, é uma questão complexa. Então, nós veremos, com certeza, brigas de família. Casos de família. Chama a menina. E você não deixa uma coajuvante de luxo fazendo nada, né? James, Marx, devem ter algumas cenas aí, ao longo. Deve ter algum segredo, porque a gente não vai contratar uma grande atriz da televisão só para ficar fazendo figuração, né? Chamou a mulher para fazer pose, virou a Helena Hiden, na última temporada de Game of Thrones, só bebe vinho, é isso? Não é possível. Não pode acontecer. Então, acho que ela deve ter algum envolvimento aí também. Pois é. Mas a gente tem outra pessoa também que tem um grande envolvimento com a Mary, né? O movimento aí mais romântico, mais próximo, né? O movimento é sexo. Que é, realmente... O movimento é sexo. É, realmente, acontece. Sexo. Ela e o Guy Pearce, eles se encontram ali no bar, né? Eles não se conheciam. E depois do jogo de basquete, né? Que ela é uma grande lenda da cidade, né? Ela fala que não seria muita coisa fora da cidade, mas lá dentro acaba sendo uma grande coisa, né? Ela tem um evento e depois do evento ela vai para esse bar e encontra o Guy Pearce, né? Convenientemente ali. Ele começa a dar em cima dela, né? Eles acabam transando. E o que vai acontecer em seguida, né? A gente sabe que ela é escritor, ele está na cidade há pouco tempo e ele é bonzinho e bonzinho em série de vinhos e investigação é nozinho. Pois é, porque... Assim, antes eu queria comentar aqui. Eu achei o Guy Pearce acabado com ele, né? Eu só tenho 53 anos. Ah, achei que ele estava bem. E outra curiosidade para você que eu descobri quase agora e a gente ficou chocado. Ele é casado com a Carice von Rotten, que é a atriz da Melisandre. Que é a curiosidade. Mas eu acho que, de fato, ele tem alguma coisa. Porque não é possível que ele só está lá para fazer cena de bom moço, né? Você não chama o Guy Pearce, que tem cara de suspeito. Você fala do Guy Pearce? Você tem cara de suspeito. Então, eu acho que tem alguma coisa. Não é possível que seja só um personagem que vá ser realmente esse interesse romântico dela. Eu acho que eles vão explorar um pouco mais, né? É, acho que deve ter alguma coisa. E, assim, a pessoa é nova na cidade. Ele fala, pelo que eu me lembro, que ele não está... Ele está, acho que, há menos de um ano na cidade. Então, assim, eu até... Quando ele falou isso, eu achei que relacionaria... Só que se ele estivesse há um ano, ia ser muito óbvia a relação. com a casa da dona. E ele pode mentir. Ele pode estar mentindo. Ele pode estar mentindo, né? Exato. Então, ele pode estar relacionado ao caso da dona e mentiu, né? Para a Kate. Porque eu não me lembro se ela falou se ela era detetive. Mas também ela é super conhecida na cidade. Ele saberia, né? Isso é verdade. Então, assim... Eu não sei se eles deixariam óbvio que seja o Guy Pearce. Talvez uma tática da série seja. Deixar ele realmente como esse cara bonzinho. Mas, de fato, ele ser o culpado no final. Acho que eles podem tentar ludibriar a gente desse jeito. Mas, também tem outro ponto que eu queria comentar, né? Que nós seguramos a audiência até aqui. Porque vamos entrando agora já nessa parte das teorias. E a primeira teoria que nós temos que levantar é sobre aquele bulto que a Mary... A Mary... Mary, sei lá. Ela enxerga, né? No quarto do neto dela quando ela acorda. Por um segundo só. E eu vou explicar por que eu acho que aquele bulto é o sujeito que estava vendo a neta da velhinha e por que eu acho que ele está dentro da casa da Mary. Então, vamos lá. Quando a Mary vê o bulto pela primeira vez do mesmo jeito que ela viu no quarto aquela pessoa no quarto do neto dela ela só vê por um segundo, né? E depois ela aparenta ficar meio confusa e tudo mais. Então, o que eu acho é que de fato ela viu ele e ele está... Ele seguiu ela, né? E ele pode estar escondido na casa dela. Mas eu não sei se ele é realmente o culpado. Eu sinceramente não sei. Mas eu sei que... Mas uma coisa é que a gente não pode bater o martelo para isso porque o Franço também tem as suas hipóteses, né? É, eu acho que para mim a teoria mais provável é de que ele... É uma visão que ela teve do filho dela, né? Porque a gente sabe que o filho dela morreu, né? Ela fala do neto ela está dormindo ali com o neto e ele fala que o pai dela morreu e ela fala que ela tinha um filho então, mais ou menos se relaciona então ele é o pai da criança. A grande questão também é quem é a mãe dessa criança talvez a gente descubra nos próximos capítulos a gente não sabe se eles morreram juntos mas esse filho como ele morreu tem essa questão e se ela viu realmente esse filho talvez meio que ela seja culpada pela morte do filho em alguma instância e ela esteja vendo ele como uma forma de remorso também pode ser isso ou a mais prioridade é o filho está vivo e é o filho que está comentando as coisas mas eu acho que ia ser muita loucura É, eu não sei se a série caminharia para esse lado e também para ele não pagar com a mãe é porque ele fez alguma coisa muito tensa muito tensa mesmo porque o nome dele citam, né? É, exato nem falaram o nome dele acho que talvez falem nos próximos episódios aí E se esse for o caso eles mentiram para o primeirinho para a criancinha porque a criança diz que o pai dele estava morto Exato, é então o menino pelo menos sabe que ele está morto e na família pelo menos a gente não sabe se é uma grande conspiração todo mundo sabe só mentir para a criança ou ele realmente morreu não sei porque pelo menos parece que todos os núcleos tem alguma questão de luto porque a menina que morreu no final a mãe dela também tinha morrido ela fala o filho daquele Winstead também morreu então assim o luto está em volta ali da série então todo mundo tem alguma perda e todo mundo ali está meio relacionado Cidade Pequena eu acho que nem eu falei para o Osmond de gravar vai ser o tipo de série que eles falaram muitos nomes nesse capítulo esses nomes vão ser importantes então vai ser aquele negócio ah esse era filho do outro tem alguma questão familiar aí um ficou com o outro teve o filho aí teve que esconder tendo o filho do outro então acho que vai rolar alguma coisa dessa talvez aquele teorias acabei de pensar uma teoria aqui a menina que morreu já pensou se o filho dela não é daquele outro cara é de outra pessoa pode ter isso também tem essa questão né essa teoria e a gente também teve o pai dela acho que até esqueceu aqui o pai dela é uma pessoa super abusiva não sei se ele chegaria a uma atrocidade tão grande não me pareceu pelo menos nesse momento mas vai que ele cometeu alguma agressão sexual contra a própria filha então assim pode ter acontecido alguma coisa e esse cara também ali pode ser um suspeito porque ele é assim ele não estava gostando da situação e também ele pode ser a que está indo atrás das outras mulheres não necessariamente da filha dele sim sim talvez ele possa ter matado a garota um ano atrás e ele morreu por outros motivos mas que a morte matada é porque a mulher estava no meio do rio com um corte na cabeça morte matada é me venha com um acidente no último segundo foi um acidente ela tropeçou e de repente rogou e apareceu ali estirada pelo amor de Deus ela estava tão caótica coitada então ela deslizou e caiu aí eu ia falar obrigado joguei sete horas a minha vida no lixo não mas com certeza essa série eu sinceramente eu estou otimista eu acho que vai ser uma série boa assim nós torcemos por isso porque a HBO depois de vez em quando vacila mas de forma geral entrega o último drama policial da HBO foi um flop Dan Doen só o Adam só gosta do Donald Sotelente de resto é muito caído a resolução do Incrime é bem é bem caída então assim eu espero que essa tenha uns bons plot twists aí no final que nem a gente aguarda e o teaser pra você que não gosta do teaser vamos falar aqui algumas coisas principais que a gente soube a partir do teaser primeiro Mephisto confirmado na série estará nos próximos episódios querido Ivan Peters Ivan Peters estará ele provavelmente vai ser o cara que a capital vai mandar o Donald Sotelente voltou ele mandou o Mephisto lá pra cidade mas que o distrito principal lá mandou distrito de Jogos Vorais de novo que a cidade principal mandou lá pra ajudar aquele vídeo e provavelmente ele também é um detetive né e a gente sabe que ele vai aparecer provavelmente a partir do segundo episódio já e a gente sabe também sabe aquela menina que é amiga da menina que morreu que maquia ela a menina ela chega lá pra maquiar no teaser ela aparece falando que ela guardou um grande segredo pra essa amiga então corrobora a situação de que talvez esse filho não seja daquele cara ratinho ou alguma outra coisa né ratinho aí everywhere tem que fazer o teste de paternidade vai ter que fazer o teste de paternidade casos de família talvez vai ser um grande caso de família se fosse no Brasil ia ter a música do ratinho ele não é o pai ele não é o pai e as pessoas criam uma porrada depois mas essa versão americana do programa do ratinho pois é pai é quem cria mas na verdade ninguém é pai nessa situação é só ninguém criou aquela criança direito só ela o pai dela só dava o dinheiro na verdade pois é mas então ficamos na expectativa para o próximo episódio né ficamos na expectativa e você diga aí nos comentários se você está acompanhando quem matou claro coloca com spoilers né para não ferrar quem está assistindo né então é isso deixa aí nos comentários as suas apostas de quem é o assassino e o que dizemos você deveria estar maratonando plantão serestou cast não não porque não é isso é isso não eu 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 e eu eu A CIDADE NO BRASIL